Olá pessoal, olha, foi protocolado agora após as 21 horas, agora sim, agora chegou o PLC Projeto de Lei Complementar 143-2023, o projeto que trata da questão das APDs e da falta aula. Então vou agora estudar esse projeto, ele tem algumas falhas, nós vamos apresentar emendas a ele, mas ele agora foi protocolado, depois de muito tempo fizemos muita pressão, cobramos o tempo todo e o projeto chegou na Assembleia Legislativa, vai ser publicado amanhã, dia 8 de novembro, no Diário Oficial e depois ele vai passar pelas comissões da Assembleia Legislativa e depois vai para o plenário para aprovação. Mas nós vamos comunicando vocês o tempo todo sobre todos esses procedimentos, tá bom? Então é isso, agora vamos lutar para que ele seja aprovado em caráter de extrema urgência. APDs em local de livre escolha e a volta da falta aula, é isso que nós vamos defender nesse PLC 143. Agora é para valer, agora veio mesmo. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final, eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, para você receber as informações e todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.